Um tiroteio causou pânico entre os moradores de Ipanema, estou falando agora da Zona Sul, isso foi na noite passada. Policiais trocaram tiros com um bandido que estava em uma bicicleta. A reportagem é dele, Rafa Paiva. Fala Rafinha. As marcas dos disparos ficaram na parede deste prédio. Os tiros também acertaram os vidros desta loja na rua Visconde de Pirajá. Este funcionário de um restaurante que prefere não mostrar o rosto, conta que os estabelecimentos estavam lotados durante o tiroteio. Tinha cliente na loja, entendeu? Automaticamente já correram para o banheiro e se trancaram dentro. Entendeu? Um bar que fica logo à frente, muitos clientes também entraram correndo, pânico. O caso aconteceu por volta das 8 horas da noite deste domingo. De acordo com testemunhas, um homem andava pelo bairro com esta bicicleta e fugiu quando os policiais tentaram abordá-lo. Os PMs já saíram com a arma em punho e o meliante se levantou automaticamente, correu quando chegou na frente do baume do trabalho e ele sacou da arma também. E disparando para cima dos policiais. O criminoso foi baleado pelos policiais, mas conseguiu escapar. Imagens de câmeras de segurança de prédios vizinhos podem ter identificado o homem. Os PMs prestaram depoimento na delegacia do Leblon, onde a ocorrência foi registrada. Uma perícia foi feita na rua. O dono da loja atingida pelos disparos desabafou por causa da falta de segurança na rua. A gente já espera por isso a todo momento, porque o que a gente vê por aí é isso e não vejo nada de diferente. O policiamento é insuficiente.